Você já percebeu que a forma como usamos o dinheiro está passando por uma revolução? Tem-se falado cada vez mais sobre um dinheiro programável, capaz de realizar transações automáticas que superam as barreiras do tempo e espaço. Sabia que isso tem a ver com os conceitos de moeda digital, cripto e CBDCs? É aí que o bicho pega e você fica completamente confuso? Não se preocupe, o Propag está aqui para explicar tudo isso agora, logo depois da vinheta. Olá, eu sou a Morgana e no vídeo de hoje vamos explicar o conceito de dinheiro programável, como ele está evoluindo com as moedas digitais e o que podemos esperar do Drex, a moeda digital brasileira. Então, vamos começar respondendo a seguinte pergunta. O que é dinheiro programável? O dinheiro programável é a próxima fronteira da moeda. Mas o que isso significa? Basicamente, é um tipo de dinheiro digital que pode ser programado para realizar transações automaticamente com base em condições pré-definidas. Imagine uma transferência automática que só acontece quando um produto é entregue ou um pagamento que só é liberado quando um serviço é concluído. Esse conceito de dinheiro programável ganhou força com o avanço das moedas digitais e da tecnologia blockchain. Desde o surgimento do Bitcoin lá em 2009, as criptomoedas têm mostrado como podemos descentralizar e automatizar as transações. Com a tecnologia do universo cripto, os bancos centrais ao redor do mundo começaram a desenvolver suas próprias moedas digitais, conhecidas como CBDCs. Ó, vale lembrar que as CBDCs e as criptomoedas são diferentes, tá? A tecnologia das duas tem a mesma origem, mas as moedas digitais que vêm sendo desenvolvidas pelos bancos centrais têm outros aspectos que reforçam cada vez mais a segurança e a não-volatilidade dos criptoativos. Além disso, elas cumprem, de fato, todas as funções de uma moeda, coisa que outros criptoativos não conseguem fazer. Vamos entender melhor o conceito das CBDCs e como isso se interliga com a programabilidade do dinheiro? As CBDCs são uma versão digital da moeda fiduciária de um país. No Brasil, por exemplo, estamos acompanhando o desenvolvimento do Drex, a versão digital do real. Até o ano passado, você deve ter escutado o termo real digital, mas com os avanços do projeto, ele foi rebatizado como o Drex. Segundo o Banco Central, as letras D e R significam real digital. O E é de eletrônico e o X sugere conexão, destacando a tecnologia utilizada. Mas o que faz o Drex e outras CBDCs? Elas possuem atributos avançados, como a capacidade de serem programadas para realizar transações automáticas usando contratos inteligentes. E como isso funciona na prática, Morgana? Graças à tecnologia blockchain e aos contratos inteligentes, podemos definir condições específicas para que uma transação aconteça. No caso do dinheiro programável, as moedas digitais podem ser transacionadas automaticamente usando contratos inteligentes. Isso significa que programas de computador se executam sozinho quando as condições pré-acordadas são cumpridas e a transação é registrada permanentemente na rede. Isso torna as transações mais seguras e eficientes, porque tudo fica registrado de forma clara e inalterável na rede blockchain. Você deve estar se perguntando, e para que desenvolver tudo isso? Eu nem sei direito como o dinheiro programável pode ser utilizado. Calma, vamos conferir alguns exemplos de como usar o dinheiro programável no seu dia a dia. Em programas de fidelidade, nesse caso, as compras e serviços seriam automaticamente registradas para serem convertidas em bonificação monetária para o cliente. Em benefícios trabalhistas, como vale alimentação, refeição e transporte, que já poderiam ficar automaticamente programados. E como o Drex, mais especificamente, está utilizando o dinheiro programável para criar soluções inovadoras? O Banco Central do Brasil vem testando várias aplicações, incluindo a tokenização de propriedade. Quando você compra um imóvel ou veículo, o pagamento poderá ser feito automaticamente assim que a propriedade é transferida para o comprador. Isso garante segurança e eficiência na transação. Marketplace de títulos públicos. Imagine um mercado virtual onde você pode comprar títulos públicos de clientes de outros bancos em tempo real. Essa tecnologia permitirá que essas transações ocorram a qualquer momento, mesmo fora do horário bancário. Em compras online, a programabilidade do dinheiro também facilitará as compras online. O pagamento será liberado automaticamente para o comerciante assim que o produto é entregue ao comprador. Transferências internacionais. A tecnologia permitirá a troca simultânea de moedas entre diferentes partes, o que facilitará e tornará mais seguro o processo de transferências internacionais. Bastante coisa, não é mesmo? E as expectativas em torno do DREC são enormes. Com a capacidade de programar transações e automatizar processos, espera-se que a economia se torne mais eficiente e mais transparente. O Banco Central do Brasil está utilizando essa fase piloto para garantir que todas as funcionalidades do dinheiro programável sejam implementadas de forma segura. Como podemos ver, o futuro do dinheiro é digital e é programável. A tecnologia está revolucionando a maneira como fazemos transações, tornando-as mais rápidas, seguras e mais eficientes. E é claro que aqui no Propag, a gente vai acompanhar todas essas transformações te explicando tim-tim por tim-tim. Se o tema DREC e moedas digitais te deixou interessado, vou deixar aqui embaixo na descrição o link de uma playlist completa sobre esse tema. E tem material para download sobre o assunto também, tá? E se gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais novidades sobre o mundo financeiro. Dessa vez eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima. Até mais!